Salve rapaziada, começando mais um Vida de MC aqui E eu queria falar uma parada pra vocês, mano A galera que acompanha o meu mundo, minha vida e o Vida de MC Muitas pessoas vêm falar assim pra mim Mano, o seu reality tá meio atrasado, a imagem tá meio velha Galera, aconteceu de todo mundo falar isso duas vezes Quando meu irmão posta os sete dias da semana, ele posta um vídeo por dia Então vocês vêm muita coisa lá, tipo E quando vocês vêm ver meus vídeos, é o mesmo rolê que eu dei com ele na semana Porque ele é meu irmão, ando com ele Então vocês acham que tá atrasado, a imagem tá velha, mas não é Acaba acontecendo isso quando meu irmão acaba postando mais de dois, três vídeos na semana Então, mas vocês tá ligado, né, que são imagens diferentes Ângulos diferentes, atitudes diferentes Então não é igual Demorou? E galera, queria agradecer também aí os 90 mil inscritos Que a gente tamo quase chegando, tamo quase batendo Tô sozinho aqui na casa do João, mas não estou sozinho Tô com carinha que não sei se tá ligado, né E aí, Torres? Tá aí, irmão? Esperando o João e a Ilane? Tá, né? Agradece aí Ajuda eu a agradecer aí que o nosso canal Vida de MC, nosso canal... Errei, mano Puta, tem que voltar tudo e gravar de novo Mas não, se foda Cara, agradece aí que o nosso canal MC do Du tá chegando aos 90 mil inscritos Quer agradecer não? O Torresmo ele sobe no sofá e não consegue descer depois Mas eu vou ajudar ele já a descer rapidinho E galera, se está ligado a nossa parceria aí com a Kanui E tá rolando uma promoção bacana Você compra dois moletons por R$279,90 Apenas Vários moletons bagaça Várias marcas chavosas Clica aqui no link aqui embaixo Veja a promoção dos moletons Ou tem aqueles famosos 10% de desconto Demorou? Tamo junto Começando mais um Vida de MC Obrigado a todos E a nós E o Torresmo ainda não conseguiu descer do sofá Eu vou descer ele aqui Não tem como deixar a câmera de pé Eu vou descer pra vocês e falar que eu não desço o cachorro do sofá E que ele é um coitadinho Não é não, Torresmo? Vem cá, tio Vem cá, amigo Aí Pronto, Torresmo desceu Pode começar o vídeo Agora pode É nóis, tamo junto Beijo Sedutor do MC do Du Juro Acabei de dar o take Finalizando o vídeo Torresmo subiu de novo E não consegue descer Eu já não posso mais fazer nada E... Fudeu E... Fudeu E aí, rapaziada Começando aí Mais um Vida de MC Segunda-feira Tô aqui na casa do meu parceiro Black Praticamente hoje é um feriado, né, mano? Feriado Jogo da Copa Esse cara aqui, ó, um dos caras mais famosos de Júnia E Esse cara aqui é mais famoso que eu em Júnia E O... Preto 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 que significa Black Black Em português Preto E em inglês Black Só que a galera chama ele mais de Black Black Porque o meu nome é meio difícil, né, mano? Renier 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 Calça vada, né? Foda É isso aí É isso aí Meu parça Black Tamo aqui E é nóis, mano Fica desse... Fica desse jeitão, então Gente, aí, perto da casa do João Mas segurando, moleque É, isso aí tá apressado Acabou que não vai ver o jogo Por causa da pressa dele É 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 louco O bagulho Chega do mesmo jeito Se for de bargarzinho Demorou? E aí, rapaziada Brasil e Alemanha jogando Olha os caras segurando a camisa do Neymar, mano Os caras segurando a peita do Neymar Que chassado Segura a benga dele Tipo Que chassado Ah, é Que chassado Tamo aqui assistindo o jogo Luan Meus tios, meus primos aí Todo mundo junto E é nóis, parça Vamos ver o que que tá esse jogo aí Tô torcendo é pra Alemanha Bolão, 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 bolão Bolão, bolão 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 Já era Já era, Brasar, ó Spich 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 Sou alemão, parceiro Alemão, bagulho Alemão, bagulho Viu os cusão, mano Aí, Cauê Moura Cauê Moura Cauê Moura tava certo, mano A Cauê Moura é zica, mano A Cauê Moura é zica, mano É foda Já era, parça Tá assim vai ser goleada, mano Tá assim vai ser goleada, mano Não, não Pode chorar Pagou mil real pra assistir o jogo Pagou mil real pra ver um bagulho desse Eu consegui a zeta também E aí, Frisma Tá muito junto, hein Alemanha Cervejinha alemã Rapaziada Dá um liga nessas motos aqui, mano Se liga só nas motoquinha Olha as motinha CB1000 Hein? Se liga nessa aqui Tem essa também A 500 A de trilha Moleque do céu Vou falar a realidade pra vocês, mano Na sinceridade Meu sonho mesmo é uma dessa aqui, ó Uma mil brancona assim, ó Pensa só Eu com a dessa Um dia, um dia, né Quem sabe, mano Quem sabe que um dia nós não lançamos a dessa Enquanto isso vamos trabalhar Porque a gente precisa trabalhar Pra isso acontecer, né, velho Temos que trabalhar Lógico Enquanto isso não é nada que isso aqui, ó Quentinho aqui, mas tá bom, mano É nóis Vamos que vamos Fé em Deus Vamos aí, vamos aí Tira a bandeira do Brasil na janela Tira a bandeira do Brasil na janela São os arrombados Mano, joga fora essa camisa, mano Mas parece que tá arrumando Joga fora a camisa, tá bom, mano Acabou, jogou Isso aí, isso aí Isso aí não tá com a camisa do Brasil, mano Acabou, acabou a Copa, mano Acabou, já era Pode ir na bandeira do Brasil na janela, mano Aí, mano, tira a camisa, acabou, mano Já era Aí, senhora, tira a bandeira, mano Acabou Acabou, mano Tira a camisa do Brasil, já era Aí, rapaziada, mano, é porra de Copa, mano Vamos andar de skate que eu ganho mais, mano Foda, mano Querendo ou não, né Nós é brasileiro, né, mano Não adianta falar que a gente luta Se ele cai, mano Não adianta, né, mano Nós é brasileiro Não adianta querer falar que nós não tava torcendo pro Brasil, né, mano Nós é brasileiro, mas, mano Tipo De o Brasil perder, né A gente não Não era pra gente ficar feliz Mas o que deixa a gente feliz, mano É porque o Brasil é foda, tá ligado, mano Essa Copa aí é Copa nojenta, Copa porca Querendo ou não, o Brasil merece perder E eu quero que se foda Pau no cu do Brasil E pau no meu cu também, que eu sou brasileiro Pau no seu cu Que não tem hospital e nem ônibus pra nós usar Já era Já era Já era, acabou Desliga a TV Vai dormir que tá brinco, tá gostoso, mano É, é Dá um pau no cu do meu E aí, Birox E aí, Birox E aí, Birox, tá tranquilo? Tô filmando Tô, revoltado com o jogo, né, mano Vai fazer o quê, né Esse aí, ó A época que eu e o jogo Birox, mano Esse é o Birox, mano Pra quem não conhece o Birox, mano Birox é A época que eu e meu irmão trabalhava no bar O Birox era freguêsão de lá, mano É o apelido Já era, vamo embora Pau no nosso cu O primeiro apelido do Birox era Mestre dos Magos Bota a fontinha do Birox e a do Mestre dos Magos Entenderam agora, né, porque o Birox se chamava Mestre dos Magos Aí depois teve uma história lá de um bagulho de bolinha de gude, de Birox Aí o nome dele virou Birox e já era Esse aqui é o Roy O Roy é o Acafloc O Roy é o Acafloc Giraia 36 Na moral Filma essa linha aqui, parça Vem filmando a linha mesmo Tá ligado Tá ligado Estourou? Nossa, Cris! Nossa, Cris, que toca, véi! Que toca é essa? Que toca, Marcinho! Que toca, Marcinho! Que toca gostosa! Que toca gostosa! É um cusão! Nossa, Cris, que toca, véi! Que toca, Marcinho! O que você achou do Brasil hoje na Copa? O que você achou hoje no Brasil na Copa? Péssimo! Péssimo? Péssimo! É nóis! É isso aí! Ela também não gostou do Brasil na Copa hoje, tô ligado! Só pela cara que ela fez pra câmera ali, não gostou não! Ela é assim, cara! É sem foda! Não rasga não, rasga não, rasga! E aí, rapaziada? Tamo aí, ó! Indo pra São Paulo comemorar o aniversário do João Paulo! Zoinho aqui presente! Esse cara iluminado! Elayne! Seretíssima esposa do meu irmão! Tamo indo aí! Derrota do Brasil hoje, mano! Vergonhoso o bagulho! Mas vamos viver, né, mano! Vamos curtir aí, porque... Ficar ligando pro braço, eu falei, véi! Não leva nada a ninguém! O Neymar essas horas tá lá na mansão dele lá no Guarujá! Comendo a Bruna Marquezine de ladinho, pra não doer as costas! E vocês aí chorando! Pelo cara! Vão tomar no cu de vocês, mano! Já era! Pau no seu cu! O Brasil tomou no cu! Eu também tomei no cu porque eu sou brasileiro, então já era! Toma aí, comemorando o aniversário do João! Não leva nada a ninguém! Não leva nada a ninguém! Você é muito mais que eu amo! Você é muito mais que eu! Não leva nada a ninguém! Uh Uh! Vem comigo, wil! Vem comigo, wil! Vem comigo, wil! Provação do Brasil, Não leva nada a ninguém! Galera, dormi aqui no João Vamos ver como esse casal mais baralado de Jundiaí acorda, né, gente? Vamos lá Estamos chegando aqui no quarto deles A suíte totalmente reservada, né? Vejamos que a gente não consegue ligar a luz Mas não tem importância Vejamos aqui que tem o Torres no Dog Ai, gente, que lindo, eles daram com eles, juntinho, vai Olha, que legal Vamos acordar o casal mais baralado, gente Torres no Dog, eles daram com eles Torres no Dog já passou o cu na cara do João Agora vamos ver a Elaine Elaine Ai, que legal Galera, exclusividade Vamos dormir com eles Vamos dormir no meio No meinho Aquele famoso meinho Sabe aquele famoso meinho? Se ele deixar Que gostoso, gente Dormir no meio Ai, acordei Acordou? Me segue no Instagram Tá João Picassica De acordo com o nosso valor Com o nosso valor aqui Se sua oficina não aceitar Você tem que escolher outra Você vai dar o valor na oficina do cara? Ah, mano Esse cara é foda, né, tiozão Eu vou acernar meu seguro e faço o cara pagar a franquia, tá ligado? Jogo na franquia do cara e fala Véi, paga aí Que seu seguro é o maior bicho Já era, véi Isso é mal mesmo, mano Qualquer coisa pega essas arapatanas, véi Você viu que já enfincou no... No copo do garoto Vai mirando no olho, imagine Já colocou uma resina aí de fluxo de carbono estérico De tectônicos de bosta É, cara, a realidade é isso O Big Brother mostra esse momento O cara vem aqui, ó Suave Tá? Imagina Pai das câmeras, globo Ó, ó Escuta o áudio É cagar ao vivo, cara Isso é a essência da vida Reality shows espalhados pelo mundo Não mostra esse momento Mostra que garotas nuas gostosas Isso aí não é a realidade dos outros É a sua realidade que tá aí atrás da tela aí Me diz, é a sua realidade? Não é, cara A realidade nossa é o que fazer cocô Ficar o dia inteiro no PC Ficar fedendo, não sei, tomar banho Essa é a nossa realidade Tem garotas de biquíni na sua sala? Não tem Olha a realidade ali, ó Usando roupa feita pela bola e crochê Olha a realidade Isso é a realidade Essa é a realidade da mulher Brasileira Não vai sair na rua e encontrar a Andressa Rourkes Não vai, véi Para, para Cancela aí que eu vou nem pôr É, você vai ir, vai acordar Vai ir de manhã na piscina Já vai ter uma pá de mina mergulhando Um pá Não vai, véi Não vai, né? Salve, rapaziada Sexta-feira Vou fazer show daqui a pouco Colamos ali no shopping, né? Dá um rolê Botou uma alimentação balanceada Comprou uma calça horrorosa De ridícula Comprou uma calça muito foda Bagulho, bagulho de tipo gringo aí Esperando aqui, né? O ônibus com ela Aqui, né? Não tem o carro No aeroporto Para Eloy Chaves E é isso aí Daqui a pouco tem show Não vai se trombar de novo, certo? Certo Continua, mano Mano, uma história aqui Que um gay tentou seduzir ele E ele falou É, quando ele tentou me seduzir nessa Eu caí nessa Ou seja Nossa Quem tá caindo é ela aí E a rapaziada Tamo indo aí Sexta-feira Tamo indo pro show aqui Campo Limpo Paulista Do ladinho de casa Salve, salve, Campo Limpo Tamo chegando Chegando não Chegamos já Ó, pra quem não conhece Campo Limpo é aqui, parça Demorou E aí, rapaziada Vou desvendar pra vocês A farsa do meu clipe Serviu? Não gravei no Rio de Janeiro Gravei aqui Do Cristo Aquilo é quebrado Não, entendeu? Conduziu a sobrevoa Essa região hoje de helicóptero Serginho, coreiria Serginho, coreiria Na produção roja, rapaz Muita coreiria Muita coreiria demais Muita coreiria demais Muita coreiria demais É, vamos entrar aí que é nóis Falou? Muita coreiria demais Muita coreiria demais Ei, sovinha, me passa seu WhatsApp A morena tá usando, a loirinha tá também Eu tenho que confessar que até minha voz já tem Que papo de ligação, agora é só via mensagem Ei, sovinha, me passa seu WhatsApp Olha o santo baixando, olha o santo baixando Serra, beleza, menina, esse é o passivo do Romar Olha o santo baixando, olha o santo baixando Serra, beleza, beleza, esse é o passivo do Romar A minha pedra já deu saibra de tanto eu de ficar E pra finalizar vai ser assim, que verídico, hein? Campo limpo, quarenta graus, meu Deus, que calor Levei ela pra conhecer o Cristo Redentor Ela se apaixonou, ela se apaixonou E na garupa da R1, ela falou, eu vou que vou Já é sensação, já é sensação De quem que eu tô falando é o pica do verão Já é sensação, já é sensação De quem que eu tô falando é o pica do verão Correirinha Correirinha aqui, ó Correirinha tá mais famoso que em pedra de cana É muita Correirinha É o Correirinha Já era, já era, vai bater o carro Vai bater o carro Você é louco, mano Campo limpo paulista, ó o Cristo lá Por isso que aqui se chama Cristo Redentor, a baladinha A balada do Cristo Caralho, mano, fiquei orgulhoso hoje, hein? O Serginho Correirinha tá... Liga a luz aí, Serginho Correirinha Serginho Correirinha, mano Você é louco, o cara tá famoso, hein? Molecadinha é Correirinha É o pessoal todo, pô Você tem que fazer uma música assim Eu ando pela estrada batalhando todo dia Quando eu ando no meu chão eu lavo Correirinha É muita... Correirinha É o Correirinha Sem trobar o Correirinha na rua Correirinha É o Sérgio Sérginho Correirinha Arrombado Arrombado, né? Arrombado, né? Mano, todo um bando de arombado E aí, rapaziada, acabei de chegar em casa Cinco horas já, mano O show foi da hora hoje Fui aqui pertinho de casa, em Campo Limpo Participação lá do meu mano MC Robinho Moleque do WhatsApp Moleque correria também do funk, mano Funk é difícil, hein rapaziada É o bagulho, mano Tem que fazer muita correria Esse Robinho aí já tá Eu conhecia ele Eu nem cantava ainda O moleque tá no maior corre já também Na caminhada do funk Aqui em Jundiai tem vários moleques, tá ligado, mano? Os moleques tá sempre no corre comigo Tem o Dimagrinho O Guga Gladiador O Robinho Os moleques que eu conheço Os moleques cantavam E eu nem cantava ainda Eu era só parte dos caras e era nos baricos caras Mas da hora, mano Os moleques O rapaziadinho ajeitou lá E vamos dormir que amanhã Não sei o que eu vou fazer amanhã não Demorou? Apareceu um rato aqui Sim, gordinão Matou! Ô rato! Ô rato! Não, rapaz, 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 brincar Eu vou ajudar o rapaz Já viraram, Ami? Ô príncipe Ai, princesa Fantástico! Ô Naguini! Pega! Quebrou o Naguini Tira o Naguini, Rafael! Tira 1.300 de caralho aí Vai, Dudu! Só fala, Dudu Oi, ô, mano Pega a lanterna aí, mano Você tá lá Tá chorando? Ô, meu Dá uma desça Ai, meu Tô chorando É, eu só com medo Para, não chora não, meu Ai, meu Eu tô chorando, parça Rapaziada, a gente tava Tranquilidade aqui Churrasco, todo mundo bem Todo mundo de boa Do nada, parece um rato aqui A criançada já pula Filma aqui, filma aqui Juro pra você, rapaziada O rato tava passando Eu pulei assim, ó Com a mão Com o rato Tipo, o rato foi passando Eu pulei com a mão nele Assim, ele deu um bote em mim, mano Saiu Rapaziada, tudo subindo E as duas, e as duas O marido quase teve uma crise de pânico Aqui no rato, aqui no rato É aí, cara, é zica mesmo Porra, aqui é louca, velho Não tem pra ninguém, não Se não curtiu o vídeo Vai pra puta que eu pari Você e quem quiser Dá like, like Like mesmo e acabou E... 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 E...